Olá pessoal do Acontece Curitiba, nós estamos hoje aqui no Teatro Guaíra, onde nós vamos levar pra você aí de casa com exclusividade a cobertura do show de Ruli Iglesias. O cantor tem 43 anos de carreira e romantismo é a sua marca registrada. Após dois anos sem vir ao Brasil, ele chega aqui lançando o seu novo álbum, Ruli Iglesias One. Não sai daí, o Acontece Curitiba está no ar. Tantos anos com vocês, tanta vida com vocês, tanto amor com o Brasil, tanto tempo, meus pais, meus avós, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos de tantos anos. E ainda depois de tanto tempo, sinto essa saudade forte por meu Brasil. Aplausos 43 anos de carreira, romantismo é a marca registrada do cantor. O público ainda está chegando e a gente vai entrar lá pra levar pra você aí de casa Ruli Iglesias no Acontece Curitiba. Eu sou Cláudia Cozzale e você já sabe que você é sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Aplausos E se A gente se dá Se daquinhos que soñou É todo o que não dá A vida É todo o que não dá É todo o que não dá É todo o que não dá O que não parece A gente me quer Um neguinho Is always A gente me quer Amém. 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 E o acontece Curitiba de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você de casa tenha gostado da matéria com o Ruri Iglesias. E lembrando que ele disse que esse amor, essa relação que ele tem com o Brasil e ele é uma coisa que vai durar a vida inteira. E pelo que nós pudemos notar, esse sentimento é recíproco. Acompanhem sempre os nossos programas, as nossas matérias no acontececuritiba.com.br. Um super beijo para vocês e tchau.